Parabéns! 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 É uma foda pra quem? Fica bem, faz bem Eu não quero essa pressão Eu não quero essa pressão Ficar nessa situação E além, não tem A casa é um bom cafão Eu não acredito, eu não acredito Aquele gostoso que é Uma vez, uma vez Vai negociar de um jogo Você não quer ter uma pista, não Nem jogar sujeira no chão Uma vez, uma vez Uma vez, uma vez Uma vez, uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez Uma vez E eu não acredito Não sabe o que é, é tudo bem, eu acho bem Quero ficar nessa questão, muito bem na situação É só devoção, não sabe o que é bem, não sabe o que é bem Música 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 Obrigado.